olá pessoal acompanha o canal aí vai estar dando uma olhada hoje aqui no aqui nesse canal do alessandro dutra nascimento vão estar vendo algumas estatísticas aqui algumas algumas métricas desse canal vão estar mostrando para vocês aí nesse vídeo a pedido de um inscrito vai estar dando uma olhada aqui no canal dele já pode ver por esse gráfico aqui só no dia de hoje teve 48 mil visualizações até esse momento a gente vai estar dando uma olhada aqui é sobre esse canal é antes da sequência nesse vídeo eu quero pedir a você que não é inscrito se inscreva no nosso canal e acompanha o nosso trabalho aí você pode estar deixando aquele like para aquela força pode estar acompanhando a gente não se esqueça de se inscrever através do botão vermelho da inscrição vamos estar dando uma olhada aqui primeiramente vamos ver aqui os vídeos um vídeo mais popular do canal alessandro dutra né o vídeo mais popular rotina de uma vaqueira parte 1 está com 35 mil aliás 35 milhões de visualizações há 4 anos agora nós vamos estar vendo aqui os vídeos mais recentes o último vídeo modo modo primitivo extrair mel de enxame está com 4 mil visualizações há dois dias penúltimo vídeo em busca de gigantes fez uma pescaria aqui né pessoal tá com 5500 visualizações há 7 dias pode ver que é um canal é de pescaria receitas né bastante coisa aqui inclusive eu também sou inscrito desse canal acompanha aqui os vídeos dele e acho muito interessante pode ver que tem muitas receitas receita pescaria tudo um pouco ele coloca aqui nesse canal dele aqui agora a gente vai estar vendo quanto ganha né dá uma olhada lá nas estatísticas acompanha aí já podemos ver que esse canal tem 1388 vídeo 1 milhão e 410 mil inscritos 208 milhões 255 mil 533 visualizações é um canal aí conseguiu 10 mil inscritos nos 30 dias é visualizações em vídeo 1 milhão 412 mil nos últimos 30 dias está em queda de 17 por cento e os ganhos né pessoal de 353 dólares a 5600 dólares mensais anuais de 4200 dólares a 67 mil dólares um ganho até legal aqui para esse canal ele tem muitos vídeos né então tem bastante visualização aí então agora a gente vai estar transformando esse valor mínimo aqui em reais mostrando para você já podemos ver aqui pessoal vou estar colocando aquele valor lá de 353 dólares transformando aqui em reais 1.953 reais e 22 centavos esse é o valor que está tirando por mês aí o canal Alessandro Dutos do Nascimento se você tem o YouTube da sua preferência gostaria de saber quanto ele ganha você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal e acompanhando o nosso trabalho pode estar deixando aquele like para dar aquela força e é isso aí foi mais um vídeo para o nosso canal um abraço a todos vocês e até o próximo